Música Amos que não lhe vê 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 Música 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 Música Amos que não lhe vê Música Amos que não lhe vê Música Música Amos que não lhe vê 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 Música Amém. 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 Tud'es verda, lelê não sai por E lê niri ae eu, te veskã, te veskã, te veskã Da lê sai por aí Tô relato, tô relato, tê mei taí Ele táz ele, ele táz ele, ele táz ele Ele táz ele, ele táz ele Tô relato, ele táz ele Ele táz ele Ele táz ele Tchau, tchau.